Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Steel 2K, a estreia dele na G2, o novo time aí por enquanto, a G2 dando essa oportunidade incrível pra ele. E lembrando, ele tá substituindo o Ox na G2 pra esse campeonato da EM Dallas 2024. Uma nova oportunidade pro Steel 2K continuar mostrando seu talento aí depois de anos parados, igual ele fez na Legacy. E falando em Legacy, ele fez também a mesma coisa lá na Legacy, a Legacy abriu as portas pra ele, vamos mostrar aí o nível de CS que ele estava aí depois de anos parados. Eu fiz o vídeo de estreia aí, vocês curtiram demais, então eu vou trazer aqui também o vídeo de estreia do Steel 2K pela G2, junto com o Monese, o Nico. E no vídeo de hoje ele vai estrear contra o time da Falcons, aquele time lá dinamarquês que tentaram montar a melhor seleção possível, tentaram contratar até o Simple, pra vocês terem ideia. E antes da estreia, o Steel 2K fez um tweet agradecendo o time da G2 pela oportunidade, onde ele dizia isso aí. Obrigado G2 pela chance de competir e potencialmente jogar diante de uma torcida local no EM Dallas. Grato por essa oportunidade de poder jogar com o melhor rifle do jogo, Nico e uma jovem estrela. Provavelmente ele está falando aqui do Monese, né? Agradeço todo o amor que vocês trazem, te vejo lá em Dallas. E vamos nos divertir um pouco. O Falenzão também comenta nesse post aí, e depois o Steel 2K encontra com o time da G2 e refaz uma foto de 2017 junto com o Nicola. O Nico, se liga aí, velho. Ficou muito engraçado essa foto. E eles refizeram ela de volta agora em 2024. E agora, depois do contexto, vamos para os melhores momentos que eu sei que vocês estão querendo aí. A estreia do Steel 2K pela G2. E não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ajuda bastante. Isso aqui é quando eu peço pra vocês, e isso aqui é quando eu não peço. Então dá uma diferença enorme, gigantesca. Dá essa força aí, seus nipos. Fortalece aqui o canal. E deixa o like aqui embaixo também. Fechou? Então vamos pra partida, que é o que interessa, hein? Vambora, velho. Come? Uuuu, IEM Dallas 100. Opening round aí, grupo stage diretamente de Dallas, nos Estados Unidos of America. G2 em campo versus Falcons. A G2 de Monezy, Hunter, Nexa, Nico e ele. Steel 2K. E a Falcons de Snap, Magisk, Sampaioz, Maiden e ele do Pri. Eee! Sampaioz, que é isso? Matou todo mundo, já avançou aqui e acabou, hein, rapaziada? Já foi o Hunter, já foi o Monezy, já foi o Steel 2K, já foi todo mundo. Tamo junto, menor que seis. O Bombe B é do time aí, né? Dá pau com o C4 plantado. Melhor de um, né? Melhor de um. Pessoal já vai pedindo aí o Volta Ruxi, né? Mais um mês com o Gal Gal. Obrigado. E aí, Nicola, ele e o Nexa, né? Nico, que é o capitão. E ganhou dos três, no qual ele foi fechado. É, tava... Era um momento, eu falei que uma hora ia ser cobrado, velho. Esse momento e foi aí, né? É, três a zero Falcons. Veremos G2, Falcons, M80. Ele não quer saber sobre o time que goleia e não toma gol. Ele quer saber só sobre o que se erra. Não é isso? Você tirou do goleiro ainda, mano. É que você deu uma leve espanada, não foi, não? Tigrão, depois te conta em off, Tigrão. Depois, pergunte pro velho van, Tigrão. Você espanou, mano. De leve, velho. O goleiro saiu, velho. Minha ideia é espanar até a final do campeonato, Tigrão. Ó, G2. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. E agora somos amigos de K9, Tigrão. Ih, Monezi. Ficar num movimento de freehooks, né? Monezi. A pior coisa que pode acontecer para o torcedor da G2 é a G2 não ir bem nesse campeonato, né? Hunter. Ah. Aí. Aí, G2. Olha, o cara pegou de costas. Matem do céu. Só vazou o tiro ali. Opa. Se combinaram. Aqui é direto. Ué. Ele tem... Nossa. Caramba. Maiden do céu. Ah, não pegou o maluco de costas. Pegou de costas. Atirou na parede ali. Tem um Zayu. É muito bom, né? E eu falo isso porque, assim, eu estou curioso para ver como é você construir esse time da Falcon. Você não tem um Niko. Você não tem um Zayu. Você não tem um Simple, né? Quem que é o Golt que está na mão dele? Ou o mais próximo que se aproxima disso? Quem é? É o Maiden? É o Sampaio? O Dupri a gente sabe que não é. É o Snap? É o Magisk? Se hoje tem esse cara, é o Sampaio, né? Então. Para eles. Ele... O Zonic... Esquece a história, né? É, então. Era menos Sampaio, mas sim, pô, velho. Inclusive, tem o Apocão, assistente técnico, que também gosta de ler. Fica até estranho esse papo, né? De, tipo assim, das coisas estarem bem, né, velho? Tipo, o time é bom. É difícil de conversar, né? Cara, o único que é ruim, aparentemente, é o que nem joga. É o que montou o time, né? Isso aí é estranho até, né? O cara, tipo assim... O cara está sendo cobrado por jogar mal e montar o time bem, Tigrão. Tá ligado? É, velho. Novos tempos aí para o torcedor, velho. Ah, assim... Ô, Monesi, Monesi, velho. Esse time da G2, ele tem... Não é mais ou menos isso que acontece? É, é. Tipo, sei lá, o Elon Musk, ele tem bilhão. Do nada é 100 bilhão. É. E por aí vai, tá ligado? É. Mas, mano, eu acho que os árabes, mano... Eles... Mano, sinceramente, sabe o que teria sido melhor? Comprar o Simple e botar quatro Bagri para jogar com eles. Seria mais hype do que esse time, velho. Esse time, tipo assim, é muito caro, pouco resultado, tá ligado? É. Oh... Oh... Eu... Ué, pistola de porta. Aham. E, claro, pistola de porta. Maiden. O Sampaioz, ele é um bom jogador. Não, ninguém... O Alcoz é ruim. Pelo contrário, mas... Um passinho de chão. Estevam? Tudo na mão do Sampaioz. Vai ter... Vai ter que fazer o Ace. Ele já levou um. Já levou dois. O Ace não, né? Vai ter que levar. O Maiden conseguiu aquela primeira kill entrando aí no bombear. Se beliscar mais uma vez, ele vai te pegar. Olha, HS pulando ainda. Caramba. Eu não cheguei nessa parte de liberação ainda não. Sampaioz e Maiden? A do Figo você não viu, né? A do Figo é boa, velho. Hum, Stewie. Tá, tá confiante. Vai cruzar a Smoke. Meu Deus, eu sou... É... Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Primeiro jogo aí do campeonato. É, 6x5. Cara, deve sair os bastidores, Tigrão. Os bastidores. Opa, Hunter. Não, tá correndo até agora. Pô, o moleque corre muito, velho. O moleque corre muito. Monesi, 3x2. Já foi a grande meca aí do Counter-Strike. Duas vezes por ano. Tinha a CPL Dallas. Bomba plantada, bombear. Sampaioz, vai ficar um 6x6. Não, Monesi. 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 O quê? Monesi? Meu Deus. Monesi. Não deu. Vai dar, mano. Não deu. Vai dar. Deu. Monesi. Calma, Monesi. Estil e Dupri. Dupri tá ensambichado. Não vai levar mais ninguém. Monesi já fecha ele. E aí, aqui se pôr, foi, velho. Bombe aí. De de bomba plantada. No momento, a G2 vem aí para mais um, velho. Mais um, mais um pontinho aí, G2, praticamente aí, né? Oito a cinco. Olha lá, oito a cinco. Sim. Olha lá, Dupri. Dupri. Bonito, Dupri. Quase o quatro. Caramba, ele levou o Monesi, o Nico e o Hunter, né, velho? Maiden. Um X3, G2 aí, né? É difícil o round para G2. G2 vai ficar aí, né? No 10. Ó, se plantasse, primeiro planta, depois ganha. Se plantasse, tinha feito aí uma economia aí, né? E plantou. O jogador conhece aí do jogo. Cegou, cegou. Cegaram o Snap. Meu Deus. Meu Deus. Poxa do céu, esse time é uma porcaria. Mano, esse time tem que acabar. Os caras tomaram 4x1 para o Nexa, com Nexa, com pouquíssima vida num X3. O pobre coitado do começo do round matou o Nico, o Hunter e quem? O Nico, o Hunter e o Monesi. Nico, o Hunter e o Monesi. Você matou os três e o seu time perdeu. Isso é normal, né? Não é só nós que é bagre, não, porra. Tem bagre em todo lugar, velho. A raridade é não ser bagre, velho. É, isso... Hum... Tá aí, 11x6. Já podia ter ganho se não colocasse esse meta aí, né? De Nexa e Rux, velho. Maiden. Opa! Stewie. Pode ser um Poodle, velho. Pode ser um Poodle. Tem muitos animais, né? Com esse negócio de pedigree, velho. Ó lá, Monesi. Vai ter... Ó lá, sobrou pra ele. Ó a vida dele. Ó a vida dele. Snap. Tenemos um guego! Tenemos um guego. G211, Falcon 7. Quem tá chegando aí tá com saudade do CS. Começou aí M Dallas. Tem aí segunda, terça, quarta. A fase de grupo, sexta, sábado e domingo, os playoffs diretamente aí da terra do CS, Dallas. E a Falcons vai chegando, velho. Vai chegando 11x8, mesmo tendo perdido aqui. sábado. Tentinho 2x8. Sábado com a perda do CS. O que foi? O que foi? Tentinho? Tentinho. 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 Essa WP dele foi alugada, Tigrão. Porra, veio zoada, velho. Zoada essa WP. Já alugou suas skins? Eu entrei no bonde, não, mas, porra, Free Sampaius aí. Claramente. Claramente a WP alugada, velho. Pode ver que não tinha sticker, não tinha nada, velho. A do CT dura menos, a do TR dura mais. A do CT dura menos, a do TR dura mais. Magiski. Nossa. Magiski. Bonito, Magiski. Olha o raldão, mano. G3X joga dia 31, rapaziada. Muita gente perguntando dia 31, o G3X volta a campo. Hoje tem Fúria. Ô, Sampaius. Ô, Sampaius. Snap. Sampaiuski, pô, fez uma boa partida aí, né? Tá fazendo uma partida honesta. Aqui, entrada no Magiski. Pode acabar, Magiski. Cara, ele é bom, né, velho? Magiski. Nossa, ele saiu vivo. Cara, você é bom, viu, Magiski? Você é bom, cara. Acabou, acabou. O Moneski jogou ali, ó. Drop the phone, né? Toca aí, ó. Valeu, Taz. Valeu, valeu. Cara, é isso. Talvez não seja, né, o adversário maior. Tético. Cara, o Steel tá meio pálido, né? Deve estar nervoso, velho. E aí, galera, o vídeo chegando no fim. O que vocês acharam? Curtiram a estreia do Steel 2K na G2? E aí, será que ele se deu bem com o Monesa ali, com o Nico? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, que é muito, mas muito importante. Se vocês quiserem mais jogos aí da G2 com o Steel 2K, comenta aqui que tem mais jogos. E lembrando que os highlights foram tirados lá do canal do Gauleso, cabeça gigante. Os créditos vão estar aqui embaixo também, fechou? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.